Booo! Saudações Netwebáticas! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, sejam bem-vindos aqui então às promoções de Páscoa da PlayStation Store. Portanto, a PlayStation está desde o dia 21 de Março até o dia 5 de Abril com as promoções de Páscoa para aproveitar as férias do pessoal. Pois é, e temos títulos PlayStation 4, temos títulos para a PlayStation VR, temos títulos para a PlayStation 3 e para a PlayStation Vita. Ao todo, são muitos jogos a excelentes preços que tu podes aproveitar para adquirir se ainda não os tiveres ou aquelas season pass, aquelas coisas muito fixas que sempre quisestes, pode agora ser então a altura ideal para adquiridos e jogares durante estas praticamente duas semanas. Pessoal, vamos então começar aqui com uma vistinha de olhos sobre o que temos aqui. Portanto, temos aqui PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation 3, PlayStation Vita. Nós vamos ver aqui PlayStation 4 primeiro. Temos então aqui já FIFA, está a 30€, está a 30€ pessoal, 30€ o FIFA e a edição Econ está apenas 49,99€. É um desconto de 50%. Depois temos a edição Ronaldo que custa 34 e vocês podem ver aqui. Grand Theft Auto V, tem sempre descontos muito bons. E temos aqui o cartão Tubarão Megalodont 6374 que adiciona, já não sei quanto é, mas são 8 milhões ao jogo. É muito milhão. O parque dizem então novas cenas que está sempre a bater aquele multiplayer, está sempre a bater. Temos aqui o F1 2017, 20€, bem ditíssimo. Assassin's Creed Origins, temos aqui a Season Pass, temos aqui a edição Gold, Deluxe e a normal e também acho que temos aí também os DLCs. Temos aqui Skyrim, temos aqui EA Sports UFC 3, edição Deluxe, muito fixe. Call of Duty com desconto de 28% e nem sempre é fácil ter um desconto em jogos de Call of Duty. Depois temos aqui Star Wars Battlefront que em breve vai inserir então um novo meio de desbloquear e progressão no jogo. Portanto, está a 30€. A 30€. Quem é que ainda não sente o bichinho de andar às lutas com os sabres? Depois temos aqui a edição de Battlefield 1 Revolution que tem a Season Pass. Portanto, temos aqui o jogo completo por 20€ e isto porque está eminentemente a ser enunciado o novo Battlefield. Need for Speed Payback. Saiu em Novembro está a 30€. Tem um desconto de 57%. Temos aqui a edição Deluxe Edition. A edição Deluxe Edition, bom, nice to play, não é, tu é? Temos aqui então a Deluxe Edition a 39€ e 99 cêntimos. The Sims 4, 30€. Temos aqui Tom Clancy's Rainbow Six Siege que também recebe montes e montes de conteúdo. Um dos melhores jogos do ano passado na Playstation 4, Nier Automata. Temos aqui NBA 2K18 e a edição Legend. Temos aqui Ark e as várias expansões para o Ark. The Devil Within 2. Aqui está o pacote Deluxe de Assassin's Creed. Temos aqui The Witcher que está muito barato. 15€ o jogo completo. Muito... Ai, se eu fosse rico. Bioshock The Collection. 3 jogos por 15€. Temos aqui Sleeping Dogs Definitive Edition que está a ser criado então um filme. Está a ser filmado o filme no Japão ou no Hong Kong ou o que seja. Já não sei. Não tem nada a ver para aqui. Mas o jogo está a menos de 5€. Temos Mortal Kombat. Temos Dying Light. Temos aqui Soul Sparkle. Wolfenstein 2. Watch Dogs. Temos aqui packs de combinação entre o NHL18 e também o FIFA e o NBA. Unifor Speed. Temos Ghost Recon. Wildlands. A Gold Edition. A Stunt. E também aqui Season Pass. Assim como vários DLCs. Coisas muito fixas. Doom a 10€. Doom VR. Epá, temos aqui excelentes oportunidades, pessoal. Temos aqui o Far Cry. Estamos no mês do Far Cry. Far Cry 5 sai no dia 27 de Março. E temos aqui excelentes promoções e bundles dos jogos anteriores de Far Cry. Temos aqui expansões todas de The Sims. Também é um grande pacote de The Sims. Temos aqui Hitman de Game of the Year Edition. Temos aqui esta cena toda muito fixe. Temos lá os packs. 74-3 ganham dois dos maiores jogos do ano passado. Temos aqui também um pack que está indisponível. Bundle Tom Clancy's Rainbow Six. Temos aqui então The Division e também Raven Six Siege. Temos aqui os Assassin's Creed todos. Dishonored. Dirt. Tiff. Temos aqui o Plantas Contra Zombies. Temos aqui também a Game of Thrones Season Pass. Tomb Raider a 6€, pessoal. Uma grande, excelente aventura. Para quem está agora a ver o filme, este é um excelente jogo. Caso ainda não tenham jogado para fazer comparações. Outlast. 73% de desconto. E muitos outros, pessoal. Muitos outros. Batman. Monopoly. 5 jogos para a família. For Honor. Gold Edition. Standard Edition. Temos aqui o pacote digital. E também temos a Season Pass. Eu, por acaso, estava inclinado para comprar isto. Pacote digital deluxe. Eu estava capaz de comprar. 20€. Temos aqui também o Side of Light. Já está a comprar tudo o que foi recebido através do Plus. Temos aqui o WWE. Temos XCOM. Life in Strange. Vários jogos de... De Tele Games. The Crew. Ah está. Mais DLCs. Temos aqui excelentes oportunidades, pessoal. Excelentes oportunidades. Alien. Alien também está a 5€. Payback 2. Muito fixe, pessoal. Temos aqui montes e montes de jogos. Este aqui. Um Battlefield com não sei quantas expansões. E o Titanfall 2. Por menos me trata de um jogo novo. Lego. Lego, pessoal. Lego está todo em promoção. Watch Dogs. Temos aqui jogos para a família. Para passarem bem a tarde do dia de Páscoa. Mais Watch Dogs. Lara Croft. Raymond Siege. Aqui está desconto-se nas edições todas. Nos pacotes de DLC. Todos de Siege. Das armas, etc. Tudo tão bem conseguido, pessoal. Eu tenho este jogo para PC. Undertale. Tinha aqui estas cenas todas. Battlefield aqui. Há muitos jogos, portanto, eu suponho que vocês deviam ver, deviam chegar aqui à PlayStation Store, ver o que está então em promoção. Porque há excelentes jogos. O PlayStation VR tem excelentes títulos aqui a menos de 10€. Temos aqui, por exemplo, o Stalker, que é aquele de uma mesa. Temos aqui a Vida Selvagem. Muitos jogos aqui muito bons. Pequenas imersões numa realidade virtual que podem fazer a diferença caso vocês estejam emburrecidos. A PlayStation 3, então, tem jogos que nunca mais acabam. Completa o vosso catálogo digital através destas promoções. Montes e montes de jogos. A 5€. Este aqui, então, com 10€, comprava para ir 5 ou 6 jogos. E a Vita. A Vita está a receber, então, jogos através de promoções. São jogos com crossplay, digamos assim. Está para jogar em todas as plataformas. Mas também na PlayStation Vita. E é um excelente catálogo também de promoções para a consola portátil da Sony. Está esquecida pela Sony. Mas, no entanto, tem aqui jogos muito bons. Vocês podem levar no bolso para viagens e afins. Portanto, pessoal, se gostaram, então, não. Isso não tem nada a ver. Eu ia dizer, aproveitem bem estas férias. Se quiserem jogar algo novo, estas são promoções muito boas que estão, então, na PlayStation Store. Há também algumas promoções em jogos físicos. Informem-se nas vossas lojas de referência. Se quiserem encomendar na Mega Mania, não se esqueçam que têm 3% de desconto para usar no total da vossa encomenda, que dá, então, à volta de... 60€ dá 2€ para aí. Portanto, ainda poupam nos portos. Vocês podem aproveitar. Ganham player points. E, se quiserem, então, optar aqui pela vossa coleção digital, por compras digitais, que está sempre a dar, não se esqueçam que a PlayStation Store tem descontos muito boas em PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation 3 e para realidade virtual no PlayStation VR. Sou o NetWeb. Espero que tenhas gostado deste vídeo promocional aos descontos da Páscoa. Aproveita a Páscoa. A Páscoa é para ser passar em família e, quem sabe, a jogar um jogo de PlayStation. Eu sou o NetWeb. NetWeb is off. Tchau, tchau, tchau.